Aumentando o seu conhecimento, possuímos aqui duas bubinas da GM e a pergunta que o pessoal sempre faz, o que seria uma bubina boa, uma bubina em curto circuito, uma bubina com alta resistência ou circuito aberto? Então vamos lá, peguei aqui 1 e 4 que equivale a soluções GMs, vou levar o nosso multímetro aqui na escala de 20K, ou seja, 20.000 ohms e 1 e 4, que são opções gêmeas, eu vou medir a resistência, olha lá, 4.900, 4.890, a resistência está ok. Porém, se eu fosse medir aqui e desse um valor muito baixo, aqui, vamos supor que deu aqui 0,00, é curto circuito, Então, curto circuito, significa então que a corrente elétrica encontrou um novo caminho, ou seja, o circuito foi encurtado. Vou medir aqui 3 e 2, que são opções gêmeas. Quando eu medir aqui, não deu nada, então significa circuito aberto, está com circuito aberto. Então, um lado está ok e o outro lado está com circuito aberto. Vamos nessa outra roubina aqui, olha, 1 e 4, pistões gêmeas, não deu nada, circuito aberto. 2 e 3, pistões gêmeas, deu alta resistência, 19.030. Então, chegamos à conclusão que alta resistência vai estar bem acima dos 4.000 ohms, curto circuito, bem abaixo dos 4.000 ohms. E circuito aberto, não dá nada. Então, as duas roubinas estão bonitas. Qualquer dúvida, deixe-me entrar no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, se torne membro do nosso canal e não esqueça daquele like, daquela força. Valeu!